Caio Passos no Tri Lúcio cabelo de salamote Bandida que eu busco na Norte Espeza a costa de malote E o pai avança de lacote Joga banho em mim Que eu quero te ver Mexigando desse jeito essa tela do C A vontade, curti na sensação Te vizem a ilusão de jogo de poder E hoje abri da madrugã Loco os pequenos na curva Loco essa vida me usa Levo o destino na blusa Ticando Jack, Lene E os menores passam da B ou C Viver na ilusão Alimento o ego, bancando o VT Toma cuidado com o topo pra não cair Cria do West, cresci aqui Caio o passo que hoje tá no B Bt, monstro que domina C Os cabelo de salamote Bandida que eu busco na Norte Espeza a costa de malote E o pai avança de lacote Joga banho em mim Que eu quero te ver Mexigando desse jeito essa tela do C A vontade, curti na curva Te curti na sensação De viver a ilusão de jogo de poder Seguindo sem pressa e não cai o traço Meu plano na mente com Caio Passos Seguindo sem pressa e não cai o traço Meu plano na mente com Caio Passos Elevador me lembra o sucesso E tudo isso eu posso explicar Pode subir, não dá por não dá Só que do nada pode despencar Olha essa vida, montanha russa Então não vai pensando que é fácil Quanto maior a distância pro alto Muito mais rápido puxa pra baixo Oda gigante lembra o trabalho Se tu não sabe é nós que te ensina A maioria começa de baixo E o tempo permanece tremida por cima Sei que tem mano que fala muito Só que esse papo virou clichê Ser de verdade é bem mais que dizer Quantos tá vivo esqueceu de viver Ser de verdade é bem mais que dizer Quantos tão vivo esqueceu de viver Seguindo sem pressa e não cai o traço Meu plano na mente com Caio Passos Olha esses caras gritando Que a cria não são de verdade nem nunca me engana Fica mais fácil e só fica falando Pelo celular e pagar de bacana Nunca buscou melhoria pros nossos Só pensa nas minas e só pensa na grana Alguém avisa pra esse idiota Cria de verdade e nunca que se esplana Nem nunca se esplana Cria de verdade e nunca que se esplana Ei, mano eu tô bruto, bruto, busco Fosco, não mostro, não foco, desbruxo Puxo, nosso nicho enfrenta o luxo Descartucho da bala e palavra nos vulto Culto, escuto vozes ferozes Dizendo não choros, não corre, um relógio Parece hipnose Não posto na minha caminhada Dias melhores estão por vir Daqueles menores que só faziam free Nas batalhas da city, SP, não Desacredita, só paga pra vencer no West Qualidade tá feto, sem frete, só liga a sua net Escuta o ZZ Ei, estou lá no Marlboro com T1, T2 Seu iPhone Black não levou no tabu Se eu tiver me achando é porque eu coloquei meu bairro no mapa De onde eu venho é só quem pode, pode, quem não pode Toma, quem não compra passa Olha o escudo no peito, normal pra nós ter que vencer na raza Se nós ficar rico do nada, tá? Trampando baixo e não grida, né? Foca no corre, nós tá pra contar Meu sonho não para na Teneré Eu tô calmo demais, sempre no tom Pouquinho não passou, o ruim já tá bom De cordão no pescoço, Ferrari dos novo São os menino do torro, né? Sei que esses caras já marcou minha cara Então leva uma peça no fogo, né? Rod não sinto a contenção na laje Baixo o baile, baile para a tarde Cospe fogo neles de verdade Manda parar com a filmagem Kit da tome pra ficar bonito Cordão de ouro tá embaixo da blusa Flebe safado, nós tomando grito Pá de safada, quer tapa na bunda Copy lock, só me julga Pula, vem atrás, é fuga, eu quero ver pegar De meiota só enrola e puxa No meio da madrugas só manda buscar A canção a laje, bandida que eu busco na norte Espeta com a sete malote E o pai avança de lacote Dias melhores estão por vir Daqueles menores que só faziam free Nas batalhas da city Rod não sinta com atenção na laje Baixo o baile, baile para a tarde Cospe fogo neles de verdade Manda parar com a filmagem Cai o passo, seguindo sem pressa e não cai o traço Meu plano na mente com cai o passo Seguindo sem pressa e não cai o traço Meu plano na mente com Caio Passos Caio Passos no trio Caio Passos no trio